Música Garotos, vamos nos preparar para a batalha. Música Desculpa, as their what? Duff, D-U-F-F, Designated Ugly Fat Friend. Grão em grão, a galinha enche o papo. Quem não tem cão, caça com gato. Música Donkey Kong, você é péssimo nesse jogo. Oh, meu Deus! Quem fez isso? Senhor, eu me desculpe para o meu 5-year-old, filho. Basta, você senta lá e peça seus nougatinhos. Fishing nougatinhos? Música 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 Não foi minha ideia.